Maravilhoso, Leda Mulher, boa tarde. Eu descobri que o povo não tá acreditando que é R$ 4,90. Exatamente, tem gente que não tá acreditando, mas é verdade. É só você pegar seu celular aí, olha, colocar pra esse QR Code que tá aparecendo aí e você vai ver, o cadastro é super simples, simplificado e é R$ 4,90. Por semana. Por semana. E você vai concorrer nessa semana 30 prêmios. São cinco prêmios diários e ainda este final de semana, sábado, vai poder levar essa belezura aqui pra casa, né? Então, gente, corre, tá fácil, tá super simplificado. Não deixa pra fazer amanhã, não faz hoje, porque se você fizer hoje, você já começa a concorrer amanhã. Leda, eu vi que tem muita gente, né, como você falou, que fica, meu Deus do céu, sério que é R$ 4,90 pra concorrer isso tudo e o melhor que vale pra toda Paraíba e somente pra Paraíba, né? Vem daqui desde o litoral aqui, gente, até lá no Agreste, até lá no finalzinho pra toda Paraíba. Então, participa, não perca tempo não, gente, o Nordestão de prêmios. Tá aí, olha, você pode ganhar, Desirê, televisão, micro-ondas, churrasqueira. Gente, são tantos prêmios, são cinco por dia. Ventilador no calor desse, por R$ 4,90 ganhar o ventilador, mulher? Poxa, é primo demais, tá bom demais, não pode perder tempo, não. E sábado sai a primeira moto, que tem muitos prêmios também, que muita gente já recebeu, então o negócio é sério, vale a pena. A gente mostra pra todo mundo saber que é sério, que tá ganhando. Temos, inclusive, né, pessoas que estão assistindo, que vêm aqui, pessoas de fora que já ganharam do sertão e que já receberam seus prêmios. Então, a gente perde tempo não, é R$ 4,90, é muito barato. Pode participar, que o negócio é garantido, viu? Nordestão de prêmios, R$ 4,90 por semana pra você concorrer. Não deixa passar, não. A sua sorte, ó, pode chegar aí, pode estar só esperando isso. Sábado, né? Quem sabe? Quem sabe? Já sai na dança da motinha, hein, Lida? Oxe, ó. Arrasa, mulher. Pé quente, já começou. Até amanhã, viu? Um cheiro, um cheiro desse... Aproveita, viu, minha gente? Bem queria uma motinha dessa, arrasa. Agora, vou mudar...